Nelson, queria que você falasse aí para quem está assistindo o vídeo um pouco sobre quem é o Nelson, de onde o Nelson veio, como é que o Nelson foi parar nesse freediver aí, fala aí para nós. Bom, o Nelson é um português que vive há 11 anos aqui no Brasil e que a vida toda morou perto do mar, então sempre praticou atividades aquáticas, surf, mergulho, mas sentiu sempre diversas dificuldades, principalmente na pesca submarina no mar. Eu ia atingir determinadas profundidades sem conseguir aumentar o seu tempo de apneia e quando vim morar para Brasília, busquei melhorar essas qualidades, aumentar o meu tempo de apneia, conseguir descer com segurança, mergulhar com segurança, com conhecimento, porque existe a diferença entre a gente mergulhar e mergulhar com conhecimento e com segurança. O esporte se torna muito mais seguro e a possibilidade de ter acidentes muito menor. Então eu busquei isso e encontrei na fronteira sul, através do professor Marconi, uma qualidade internacional. Certificações SSI, em que nós temos aqui uma qualidade de ensino muito grande, um acompanhamento muito próximo, muito humano, a forma como o Marconi trata os seus alunos. E muito sempre com uma preocupação de que o aluno não só atinja determinadas marcas, ou tempo de apneia, ou profundidade, mas que o faça com segurança e com conhecimento. Então isso é um grande diferencial que fez buscar e optar por fazer o curso aqui na fronteira sul. Então voltando a frisar sobre o equipamento de mergulho que vai estar envolvido no curso, a gente conta com materiais que envolvem o que? Segurança. Então a gente vai estar com a boia Freediver, um cabo, guiando esse mergulho. Vamos estar usando o Lanyard. Então são duas maneiras, se você se envolve em um curso, algum curso na parte de Freediver, o ideal é que você tenha acompanhamento de um profissional. E outro detalhe é estar preso a um cabo para que te traga mais segurança. Mas caso não possa ser preso a um cabo, o professor pode acompanhar você durante os mergulhos, para trazer mais segurança. Então esse é o Lanyard e a boia, eu vou estar montando ali o circuito agora, para poder realizar as provas. O Nelson está fazendo o curso Freediver nível 1, então são mergulhos na profundidade de 10 metros. Mas não quer dizer que ele vai descer 10 metros, bater a mão no fundo e subir. Como muitos falam aí que desce 10 metros, então bate a mão no fundo e sobe, tem como marca essa profundidade. Eu considero uma profundidade de 10 metros, quando a pessoa consegue fazer ela com tranquilidade, conforto e tendo controle do seu mergulho. Então o Nelson vai falar quais são as provas que ele vai fazer para finalizar esse curso. Então é um curso que tem provas. Então ele treinou antes, ele vai falar dos treinamentos, para depois ele falar, conseguindo cumprir as provas. Depois ele vai explicar o que foi treinado, mas ele vai falar agora quais são essas provas que são cobradas no curso Freediver nível 1. Fala aí, Nelson. Pessoal, tudo bem? Bom, nós podemos dizer que são 5 provas. A última, ela se complementa a quarta e a quinta prova. A primeira prova é uma descida vertical, normal, até a profundidade de 10 metros. A segunda prova, descida até 10 metros e subindo com a máscara alagada. Eu vou alagar a minha máscara e subir com a máscara alagada. A terceira prova, eu vou descer e subir sem bater perna, simulando como se eu tivesse tido uma queimbra, soltizando os braços para poder subir. E a quarta prova, eu vou resgatar o professor Marconi no fundo, como se eu tivesse tido um blackout no fundo. Eu vou resgatar ele, trazer ele para a superfície e aí emendar com a quinta prova, que é proceder às manobras de reanimação desse afogado e rebocá-lo a uma distância de 20 metros até a costa. Ok, é isso aí. Então, essas são as provas. Eu vou detalhar nesse vídeo, quem acompanhar o vídeo aí até o final, eu vou detalhar as provas, eu vou estar narrando e ao mesmo tempo vou colocar as imagens da prova. para entender que é um curso voltado com técnicas que foi treinado, além do que você fez na piscina, porque ainda tem os desenvolvimentos dele, freediver, na piscina que foi cobrado. O nado com filipina, né, braçada de peito, perrada de peito e também a gente fez as travessias, as giradas no fundo, o golpe de pato, então todos são exercícios que foram treinados antes da prova. Então hoje é o check-out. Vamos lá para o check-out, então. E aí, Nelson, tudo bom? Tudo bem, tranquilo. Nelson, eu vou falar da prova dos 10 metros, então eu queria que você me falasse antes sobre os seus treinos para realizar essa prova. Como foi o seu treinamento, como que você treinou, as suas dificuldades, beleza? Certo. O que você fez para poder conseguir hoje cumprir essas provas? Bom, a gente iniciou com treinamentos teóricos, aprendemos toda a parte teórica, a gente capacita aí para emergirmos em atividades práticas, depois fomos para a piscina, fizemos diversos exercícios, a tolerância de CO2, diversos tipos de nado, resistência, Então foram preparações bem intensas para esse dia e ao longo do tempo nós temos treinos contínuos, semanalmente nós treinamos a melhoria na nossa apneia, tolerância ao CO2, tolerância ácido láctico. E também temos, o professor nos disponibiliza várias tabelas para que nós possamos estar melhorando a nossa apneia e a tolerância ao CO2, que é uma das coisas mais importantes em mergulho de apneia. Então a gente está aqui na beira do lago parando o ar, deve estar ouvindo aí no áudio um pouco das marolinhas aí na beira do lago, tomara que não esteja atrapalhando o áudio. Mas a pergunta que eu vou fazer para o Nelson aqui agora é o seguinte, Nelson, nós já vamos para a prova dos 10 metros, que foi o curso que você escolheu. E aí, você está nervoso para essa prova? Não, nervoso não. A preparação que eu tenho tido e o acompanhamento que eu tenho tido, eu tenho sido muito incisivo, muito próximo, então acaba por transmitir confiança, transmitir segurança. É óbvio que níveis de ansiedade, a gente está perante uma prova em que vai receber um certificado internacional de mergulho em apneia. É óbvio que a gente fica sempre um pouco ansioso, mas nervoso não. Agora vou preparar a pista ali, só para deixar bem claro que estar na água é bom demais. Por isso que eu gosto de trazer os alunos ali. Vê a sensação também dele te gostar de estar na água. Fronteira Sub, cidade nível 1. Vamos para as provas! Fronteira Sub, cidadeipse miteinander. Fronteira Sub, cidade nível 1. Vamos lá, senhoras e turístico. Bronteira Sub. Bronteira Sub, cidade neutrale infinito. A primeira prova que o Nelson vai fazer, ele vai ter que fazer uma descida, vai ter que fazer toda a respiração de relaxamento, fazer a sua preparação, criar o seu foco por mergulho, tudo isso na superfície, isso estando sempre em segurança, ele vai estar preso a um laniard, um cabo fazendo a segurança dele, aonde ele já vai ter essa marca dos 10 metros, ele vai ter que fazer a primeira prova que é a descida aos 10 metros de profundidade. Então ele vai seguindo o cabo, olhando para o cabo para poder manter a sua hidrodinâmica e eu vou estar avaliando as pernadas, o nível de ansiedade dele nesse mergulho, por isso que na prova eu cobro dele uma comunicação lá nos 10 metros. Eu estou bem. Eu estou bem. Eu estou bem. Continuando a história desse mergulhador livre, o Nelson agora vai para a segunda prova. Na segunda prova ele tem que descer e ele mesmo, sendo acompanhado por mim, ele vai ter que alagar a máscara dele. Então ele vai alagar e subir com a máscara alagada, caso em algum movimento lá embaixo alguém bata o pé no rosto dele, a máscara enche de água e ele não mostre estresse, controle a situação. Como poderia ser também desalagar a máscara, mas dentro dessa prova ele vai ter que subir com ela alagada até a superfície. A terceira prova é subir sem usar as pernas. porque nessa situação ele pode apresentar uma câimbra, alguma coisa desse tipo ou até mesmo perder uma das nadadeiras e mostrar que só com as braçadas ele consegue chegar até a superfície. Então essa é a terceira prova. E aí E aí E aí E aí E aí Agora a quarta prova A quarta prova ele vai ter que descer nos 10 metros Mas eu vou estar lá no fundo simulando como se fosse um mergulhador inconsciente Ele vai ter que gastar energia para levar esse mergulhador até a superfície Então a prova é um pouco mais difícil porque exige um pouco de esforço físico E ele também tem que manter a pegada certa para fechar as vias aéreas Esse é o resgate até a superfície Daí o resgate também é feito na superfície com as respirações de resgate Que ele tem que fazer vendo o nível de inconsciência do mergulhador que está sendo resgatado E após isso ainda fazer um reboque até a margem para levar o mergulhador a um local seguro Um reboque de 20 metros Dentro dessa prova Eu vou deixar frisado, mas serve para todo mundo É ele chamar recursos adicionais Os recursos adicionais vão dar suporte para um caso mais grave Que seria um suporte avançado Nesse caso a gente vai simular Até ele vai falar um pouco baixo para não criar um alvoroço aqui Ele vai fazer esse simulado que eu vou estar mostrando para vocês Numa situação de um comunicado com alguém aqui fora Mas é óbvio que já treinou isso Então se ele estivesse aqui na área Ele estaria avisando e já teria pessoas avisadas E pessoas que já estão sabendo desse mergulho Inclusive eu estou próximo a um posto aqui do Corpo Bombeiro onde eu trabalho E lá nesse posto eu já avisei o pessoal que está de serviço hoje Eu vou estar na ponte com um mergulhador E vamos estar fazendo um simulado Mas ao mesmo tempo vamos estar mergulhando Beleza? Então é sempre bom estar amparado aí Quando você for fazer alguma coisa Algum tipo de mergulho Pensando sempre que pode acontecer alguma coisa De nível maior De risco maior Finalmente Depois do longo treino Consegui atingir O nível 1 De mergulho livre Uma alegria muito grande Uma satisfação muito grande Agradecendo a Deus Agradecendo ao Marconi Fronteira Sul Por todos os treinamentos Assinamentos ministrados Agora vamos melhorar o condicionamento físico E continuar treinando A apneia Para atingirmos a marca de 20 metros Uma das coisas que eu quero falar para vocês Teve muito momento Durante as provas Que eu travei uma luta mental muito grande E emocional Em que eu pensei em desistir Pensei em abortar o mergulho Criar desculpas Do que não estava bom para fazer a prova Mas a partir do momento em que eu bati os 10 metros a primeira vez Essa batalha mental Ela começou a ser vencida Em que eu coloquei na minha mente Se eu consigo Uma vez Chegando para 4, 5, 10 Às vezes foi necessário Então persistência E uma boa mente Uma mente sã São chaves fundamentais Para o sucesso Boas águas pessoal Finalizando agora O Nelson aqui Terminou Com a prova do resgate Resgatou aqui os 20 metros Dentro da técnica E a dificuldade hoje Que entrou um pouco de vento E aí deu uma marolinha aqui Mas quem pode mais Pode menos Então se ele pegou em uma situação difícil aqui Tomara que na Se ele tem algum dia Uma situação mais difícil Seja uma situação mais favorável E o importante Pessoal A prevenção Cuidado Com a segurança É o que importa Para não ter que passar por esse tipo de situação Que muitas vezes Acaba em tragédia Para resgatar uma pessoa Não é fácil É cansativo O Nelson está até agora ainda cansado É difícil Emocionalmente Eu vejo muitas pessoas Que tem a dificuldade Mesmo tendo a preparação De na hora da situação Não conseguir resolver Beleza? É isso aí Persistência pessoal Muita persistência Conhecimento E treino Muito treino Eu haters Eu tenho nenhuma chance